Eu queria saudar, amigo, Lívia, tudo bem? Eu queria saudar. Eu queria saudar, amigo. Eu queria saudar. Eu queria saudar. Eu queria saudar. Obrigado. 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 Que noite linda ontem, né, Rafael? A premiação, né, dos... É, tivemos ontem a entrega lá do prêmio Mozart Pereira Soares, da medalha Mário Quintana, na Biblioteca Pública. Que noite maravilhosa, né? Bom, excelente, excelente. E com agraciados de várias regiões do Brasil, que interessante isso, né? Uma premiação aqui da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul ter essa abrangência, não é? Isso acho que é muito revelador, Rafael, de que existem escritores pelos quatro cantos do país esperando por oportunidades de mostrar o que sentem. É, com certeza. Nós conseguimos atingir a nossa pretensão que, quando a nossa diretoria pensou na instituição do prêmio, o intuito era justamente esse, né? Não ficar numa... num reduto bairrista. Exatamente, é. Exatamente. E, pelo contrário, abrir as nossas fronteiras e conseguimos. Foi muito bom isso. E a grande questão é que há prêmios também de outras bibliotecas, como a Biblioteca Pública do Paraná, e, normalmente, eles têm essa mesma postura, digamos assim, são prêmios abertos a autores de todo o Brasil, claro. Porque nós já temos vários prêmios que são, enfim, aqui, dedicados a autores especificamente gaúchos. Então, já estava mais do que na hora de ter um prêmio sul-rio-grandense, porém não apenas para o sul-rio-grandenses. Acho que esse é um bem diferencial. Acho que o fato de nós também incluirmos texto teatral foi importante, né? Porque, muitas vezes, isso não é contemplado nesses concursos literários. Há um desejo de que pessoas que escrevem para teatro tenham mais espaço. Então, acho que esse prêmio também cumpre esse papel. E, depois, a medalha, Mário Quintana, foi tão emocionante para quatro personalidades tão importantes da nossa cultura. O professor Elvio Funk, o professor Leite, Carlos Appel e o nosso querido Sérgio da Costa Franco. Eu acho que nós escolhemos bem. Quatro grandes vultos e, com certeza, fizeram, por todo o seu caminho, por toda a sua trajetória, imenso jus à distinção. Vejamos quem serão os próximos. Exatamente, o ano que vem. O futuro guarda. Teoricamente, tem que clicar na imagem. No canto esquerdo, lá tem que aparecer a câmera. O senhor está sem a câmera. Nós estamos aguardando o Carlos Nejar ingressar na nossa sessão. Há um probleminha técnico que está sendo resolvido. Ele já está, mas tem que... Está faltando a câmera. Tem que ativar a câmera. Está faltando a câmera. Caiu de novo. Caiu de novo. É um problema de internet, não é? Também tem internet. Caiu de novo. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Eu peço desculpas a quem nos acompanha, mas essas coisas acontecem. É o preço da nossa comunicação eletrônica. Nejar volta. Vamos ver agora. Admitindo. Quem sabe agora nós vamos ter mais sorte. Ó. Espera um pouquinho. Vamos ver se vai entrar. Caiu de novo. Não tem como a gente ir mesmo. É lá. É lá. É um problema com a internet lá no Rio de Janeiro. Chama de novo, por favor. Vamos cantando, que até daqui a pouquinho vai voltar normal. O senhor estava normal no acesso. É, nós conversávamos há pouco com o Carlos Nejar, estava tudo perfeito. Eu imagino que logo nós possamos resolver esse impasse. Agora sim. Senhoras e senhores, muito boa noite. Pois a noite será realmente especial, não é mesmo, Rafael? Em nome da diretoria da Associação de Amigos da Biblioteca Pública e na companhia do meu querido secretário da Associação e também ilustre presidente da Academia Rio Grandense de Letras, o Rafael Bando Jacobson, eu saúdo a todos que nos acompanham. Então, eu diria nessa viagem, e eu digo viagem, Rafael, porque com Carlos Nejar é impossível eu não viajar. E eu aqui me refiro a um flutuar com direito a um fundo musical do texto de Nejar, a delicadeza de Debussy, não é? Como o bom leitor que eu sou, eu conhecia a Idade da Noite, a Idade da Aurora, a Amizade do Mundo, o Carta aos Loucos, o Poço dos Milagres, contos inefáveis, mas sabe, Rafael, eu não conhecia pessoalmente Carlos Nejar, pois, meu querido Rafael, qual não foi a minha surpresa quando eu estive no foie do nosso querido Teatro São Pedro, num final de tarde, pois lá estavam dois grandes amigos do Rio de Janeiro, o Antônio Carlos Sequim e Domício Proença Filho, e eu me vi frente a frente com o poeta de Rio Pampa. E eu comentei com um amigo, que estava ao meu lado, Rafael, que eu iria conversar com o Carlos Nejar para convidá-lo para o nosso programa. Quando eu mencionei isso ao meu amigo, ele logo se apressou em me dizer que, não, Nejar estava muito ocupado com sua sessão de autógrafos, de Senhora Nuvem, ele não perderia o seu tempo comigo, ele era um homem até de poucas palavras e um pouco distante como o horizonte, pois sabe, Rafael, que o autor de O Feroz Círculo do Homem e de O Evangelho Segundo o Vento, ao ver que eu dele me aproximava, eu, quase invisível, Rafael, abriu um sorriso para mim com os olhos e me deu boas-vindas e um abraço. Eu achei tão bonita a forma como o Nejar me recebeu e ele disse que adoraria participar de uma sessão da biblioteca e eu imaginei que era coisa para depois de muitos meses. Nejar disse que sim e escreveu na parte mais rasa da folha, na dedicatória do meu exemplar de Senhora Nuvem, que eu já estou na metade, colocou o seu telefone, Rafael, e disse que eu ligasse qualquer dia, mas que fosse de manhã, depois das nove, não é, Nejar? Podia ser na manhã seguinte até. Sabe que eu liguei e senti o poeta não distante, mas muito próximo, e ele disse que adoraria participar da primeira sessão que fosse possível, e cá está o poeta conosco. Então eu me sinto muito feliz em receber esse cavaleiro da palavra, como muitos o chamam, Carlos Nejar, mas o nosso protocolo, meu querido poeta e escritor, manda que, antes de passar-lhe a palavra, seja lido um resumo de sua trajetória, tão rica. E não há ninguém melhor do que Rafael Jacobson para essa tarefa. Eu pergunto então ao Rafael, já que estamos na frente de um grande poeta, se ele aterrissasse em urano, o mais nublado dos planetas do sistema solar, quem sabe o senhor a nuvem tenha vindo de lá, não sei, e um beija-flor perguntasse, quem é Carlos Nejar? Rafael. Pois é, esta é uma pergunta extremamente complexa, que poderia ser respondida de muitas e muitas formas, mas eu responderia dizendo que Carlos Nejar, fazendo alusão ao título de uma obra dele, é uma espuma de fogo. É, ao mesmo tempo, uma figura flamejante e delicada. Ele tem essa coisa telúrica do fogo, e, ao mesmo tempo, essa dimensão metafísica e fugidia da espuma. Ele é um intelectual multifacetado, em suma. Sempre assim se posicionando entre as tensões antagônicas que falam tanto a todos nós, seres humanos, e elevando-as à enésima potência. Mas, fora essa resposta um tanto quanto poética, podemos dizer assim, em termos mais concretos e factuais, nós podemos citar que o Carlos Nejar é poeta, ficcionista, ensaísta, também um eminente operador do direito, foi professor, e ele nasceu em Porto Alegre, em janeiro de 1939, e ele é hoje, entre outras tantas distinções, o ocupante da cadeira número 4 da Academia Brasileira de Letras, sucedendo também ao gaúcho Vianamug, nosso Vianamug. E eu gosto de citar, sempre que eu posso, a respeito dos nossos convidados, os dados da sua formação primária e secundária, que às vezes fica tão esquecida, sobre os louros da vida madura, mas é importante citar que o Nejar, ele fez essa formação básica aqui no nosso bem conhecido Colégio Rosário, em Porto Alegre, estudou na PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e depois de formado em Direito pela nossa PUC, ele fez concurso para o Ministério Público, onde ele varreu o Rio Grande, passando pelas mais diversas comarcas, entre elas Bagé, Itaqui, Erechim, Caxias, e aqui Porto Alegre também. Outra coisa que eu gosto muito de citar, sempre que é o caso, e é o caso do Nejar, ele foi professor de português e literatura em muitos estabelecimentos estaduais de ensino, professor da rede estadual, um corajoso professor, que os professores, especialmente de ensino básico, especialmente na rede pública, nós sabemos que são verdadeiros heróis, e, enfim, o Nejar sempre paralelamente a sua carreira como operador do direito, como professor, sempre se dedicou às letras, à poesia, à ficção também, e vem publicando livros desde a década de 1960, em uma profusão tremenda, sendo verdade que Nejar é um daqueles autores em que, se alguém declarar que conhece suas obras completas, há sempre que se encarar essa declaração com muito ceticismo, porque é uma obra gigantesca, gigantesca. O Nejar, nas suas atividades culturais, além da vasta obra que produziu em ficção, poesia, ensaio, crítica, ele participou do Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, também participou, ainda na década de 90, do Conselho Nacional de Política Cultural, ele pertence também a outras academias, além da ABL, Academia Espírito Santense de Letras, Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo, Academia Brasileira de Filosofia, no Rio de Janeiro, e, bom, entre outras distinções, podemos citar que, devido a seu notório saber literário, ele participou do júri do Prêmio Camões, em 1997, ele, além disso, ele recebeu outras premiações de várias entidades, várias entidades, entidades dentro e fora do Brasil, como, por exemplo, o Prêmio Fernando Chinália, da UBE, União Brasileira dos Escritores, ele recebeu o Prêmio Luisa Cláudio de Souza, do Pen Club, do Brasil, também já recebeu o prestigioso Prêmio de Poesia da APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, e na área Infanto-Juvenil, que o Nejar também tem essa vertente, ele arrebatou o Prêmio Monteiro Lobato, e também o Prêmio da APCA, nessa categoria. E, bem, aqui em Porto Alegre, já para falar um pouquinho do reconhecimento que a sua terra natal já lhe tributou. Em 2007, o Nejar foi considerado, recebeu o título aqui na Câmara Municipal como cidadão emérito de Porto Alegre. Em 2009, ele recebeu do governo do Estado a Comenda Ponche Verde, que é uma das nossas maiores distinções. E, bem, a obra do Nejar, como eu disse, é caudalosa, é caudalosa, ela se estende desde a década de 1960. E, apenas para citar alguns títulos que talvez sejam marcos, assim, da carreira literária do Nejar, tem Célises, lá, um livro de estreia na década de 1960. Tem também A Casa dos Arreios, Poço do Calabouço, de Célises a da Nações. Temos também o famoso Memórias do Porão, aí já nos anos 80. tem Os Dias pelos Dias, A Espuma do Fogo, que eu citei agora há pouco, A Idade da Eternidade. E, também, isso na área de poesia. Apenas para citar uma das vigas mestras da produção do Nejar. E não é à toa, Gilberto, que nós demos o título hoje, essa conversa, de uma vida em versos. Porque, com certeza, a trajetória do Nejar, ela se denota, ela é marcada sob o signo da poesia. Pois, mesmo a prosa, mesmo enquanto ensaísta, o Nejar é sempre o portador de uma linguagem poética e riquíssima. E nós estamos aqui, justamente, hoje, para fruir de toda essa poesia. espero ter feito jus ao nosso convidado de hoje, o que é sempre uma grande responsabilidade estar diante de um vulto como o Carlos Nejar. Mas, bem-vindo, Nejar. Devolvo a palavra ao Gilberto. A palavra é de Nejar. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a todos aqui que nos assistem. E saudar este que agora é esses que agora são meus amigos, Gilberto Schwarzman e Rafael Ban Jacobsen. Jacobsen falou generosamente de mim. E eu me lembrei de um outro, porque parecia que não falava de mim, não. Eu estou tão perto do chão, tão perto da terra, mesmo longe do Pampa, porque a gente perto da terra pode ser plantado no ar. Não nascem pássaros, como eu disse um dia, em Célios. E foi generoso comigo, Rafael, generoso como o Pampiano. talvez seja, de fato, uma espuma do fogo. Mas vamos dizer que é o outro, como dizia Borges, o outro, o tal de escritor. Porque eu, quando ouço falar do escritor, eu fico quieto e perto do chão, porque nós sabemos dos limites humanos. Nós trabalhamos a linguagem, mas a linguagem também nos trabalha. Nós escrevemos, mas também nós somos escritos. E eu quero saudar de uma maneira especial em Rafael da Academia Rio Grandense de Letras. nesse momento também representando a Casa de Machado. E ao Gilberto Schwartz, uma biblioteca pública, dois monumentos do nosso Pampa. E eu quero dizer que eu me ponho ao dispor. A palavra vai me levar e talvez eu pego um pouco do vento minuano para me ajudar. Porque nós sempre precisamos de vento para voar. É verdade. Nejar, posso fazer uma pergunta? Pode. Essa vida de procurador da justiça, foi essa? A sua formação era de procurador de justiça, não é isso? Eu fui procurador de justiça. Na verdade, eu sou procurador de poemas e viventes. É por isso que eu ia dizer. Essa busca de justiça é uma justiça do poeta também, que é a mesma, não é? É curioso, viu, Gilberto? Um dia, João Cabral me perguntou, Nejar, como é que tu pode ser promotor e poeta? Não existe aí uma contradição? Eu disse a ele, ô João, o poeta é um cavaleiro andante e o promotor é um cavaleiro andante de justiça. quando nós conseguimos fazer justiça, nós conseguimos realizar o melhor poema. E eu tive essa alegria de andar pelo Rio Grande em várias comarcas. Foi como eu conheci o Rio Grande e como o Rio Grande me conheceu. Hoje eu estou longe aqui no Rio, mas não estou tão longe, não. Não é tão longe assim, Nejar. Não é uma palavra. Como? Não é tão longe assim. A gente se sente próximo à sua obra, não é? A sua obra cria pontes. Pois é, e eu fui, portanto, aliás, vai sair e eu estou pretendendo um livro em Lisboa com a reunião de todos os meus romances com o título O Procurador de Almas. Ah, que bonito. Eu acho que eu passei toda a minha vida sendo isso, as metamorfoses, os poemas, a poesia que é maior do que nós. Porque, se ela fosse menor, seria meio duvidosa, não é? Ela tem que ser bem maior. Nejar, e nesse momento que nós vivemos, com essa barbárie que sobrevoa essas nuvens que a gente tanto preza e ama, não aumenta a importância da palavra, da literatura, do poeta? Não é agora que a gente tem que lutar pelo espaço? Gilberto, cada vez mais. A palavra permanece. Usando, parafraseando, Guimarães Rosa, a palavra se encanta e nos encanta. e o que é encantado fica é perene. E não adianta, ninguém vai conseguir impedir a criação contemporânea, porque, se nós não estivermos na luz, nós vamos para as catacumbas. Mas, a poesia, a criação vai sobreviver, a cultura vai sobreviver, porque passam os regimes, passam os sistemas, o espírito permanece, a criação permanece. Claro. E Nejar? Eu tenho uma pergunta para o Nejar, Gilberto. Pois não, Rafael, por favor. Por favor, Rafael. O Gilberto usou agora uma metáfora que eu achei, o nosso convidado Nejar usou a metáfora do calabouço, das catacumbas, né? Sim. E eu queria perguntar a ele o seguinte, independente do ambiente externo, da conjuntura do mundo, para fazer poesia, não é sempre necessário descer as catacumbas em alguma medida? É. por isso que eu escrevi as memórias do porão, porque nós precisamos conhecer o porão para conhecer a luz do dia. Há porões na criação, coisas que nós só conhecemos criando e nos reconhecem. E esses porões, eles vêm à luz e um dia conseguem até voar. porque eu acho que aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente sonha voa. Ninguém impede. Aliás, a poesia voa com as palavras. Elas têm que ser mais leves que a palavra para poderem voar. mas o porão absolutamente é necessário. Eu queria lhe perguntar... A gente vai memoriando, não é, Gilberto? Claro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que todo mundo pergunta para todo mundo que gosta de literatura. Essa questão do livro que a gente toca e que a gente abre e a gente lê e fecha e depois abre novamente e tem esse convívio, essa intimidade com o livro, que é uma coisa que leva tempo, não é algo instantâneo. Como é que isso convive com esse mundo tão veloz dessa tecnologia, né, Jair? Olha, eu confesso, Gilberto, que eu tenho um pouco de dificuldade com a tecnologia mas a modernidade tem um lado mágico. Claro. E o lado mágico pode ser também um lado muito criativo. Porque é como a pá, é como a enxada. Entretanto, eu amo o livro. eu gosto do papel do livro, do espaço do livro, da humanidade do livro. Aliás, que você tem aí já, aliás, uma grande biblioteca, como nós falávamos, com obras de próstata e outros. A biblioteca é algo que sobrevive conosco. Eu tenho uma pergunta, né, Jair, sobre a biblioteca, já que tu falaste da biblioteca. Como? Tu falaste da biblioteca, né, que citaste a biblioteca do Gilberto, falaste da importância que tem a biblioteca até mesmo enquanto símbolo na vida de um intelectual. E eu queria te consultar sobre um aspecto que sempre me intriga quando eu me deparo com figuras que são grandes intelectuais, como é o caso do Gilberto e o teu caso também, que é o seguinte, o intelectual ele cria a sua biblioteca, que é sempre repleta de preciosidades, que dizem muito sobre as suas inspirações, suas influências, enfim, as suas questões de modo geral e eu tenho visto que muitas vezes isso me entristece aqueles que ficam da família, aqueles próximos ao intelectual que se vai, muitas vezes eles não valorizam esse patrimônio como deveriam e já vi em muitos casos de grandes intelectuais aqui do Rio Grande do Sul suas bibliotecas irem parar em cebos tendo sido vendidas a peso de papel velho. Então, a minha pergunta é a seguinte, esse é um verdadeiro crime na minha opinião, o quanto se perde com isso, e a minha pergunta então é a seguinte, Nejar, porque isso também é uma coisa que me preocupa, como que um intelectual frente a esse legado que a sua biblioteca deveria se posicionar, tu já pensaste sobre isso, como direcionar essa herança que faz parte, enfim, também da sua contribuição para o mundo que é a biblioteca pessoal? Olha, você tocou num assunto, eu vou usar tu, viu, Rafael, que é a nossa fala pampeana. Ô, Rafael, tocaste num problema sério, o escritor ama a sua biblioteca e muitas vezes os herdeiros passam adiante todo esse amor como se não fosse nada. E eu me lembro até da visão, por exemplo, de Borges. Borges dizia que o universo era uma biblioteca. Nós nos apegamos à biblioteca como ao universo, porque a biblioteca com os livros tem toda uma tradição de séculos. Nós não falamos apenas com os contemporâneos, nós falamos com os antigos, com os clássicos, com as gerações. Então, aquilo que é de amor deve continuar no amor. O Machado que dizia que o morto tem autoridade, né? O Machado dizia que o morto tem autoridade, não é isso? O morto tem muita autoridade, ele até dizia, olha, o morto tem autoridade, podemos até elogiá-lo. Por que essa? Porque jamais nos ouvirá, des Machado. Mas não é apenas a autoridade do morto, é a autoridade do Espírito. nós não podemos atirar pérolas como se atiram coisas banais. o escritor guarda a biblioteca com muito ardor, dentro do tempo, juntando livros, alguns livros até especiais, com dedicatórias especiais. E é incrível. muitas vezes os herdeiros não respeitam. Como, por exemplo, há um problema de herdeiros no que tange autores. Os autores morrem e os herdeiros não publicam, seguram a obra do autor. E eu penso até que a obra de um autor devia se tornar pública depois de morto. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Nejar, uma pergunta. Eu, quando olho uma biblioteca, digamos, agora na minha função na biblioteca pública, quando a gente pretende aumentar o acervo, uma coisa que me encanta em bibliotecas é o quanto a gente pode encontrar de surpresas como correspondências. Eu acho tão bonita a correspondência entre um autor e outras pessoas, outros autores. Como é que é a sua vida em termos de correspondências? Como é que ela se passa? Olha, eu tive correspondência com Drummond. Que beleza! Não é? Com Drummond, com vários autores brasileiros, com Antônio Waze. Que interessante! Eu me recordo que um dia, e eu quero fazer esse registro como homenagem, eu tinha os originais de um livro meu, que saiu em 1969, se não me engano, eu já estou me perdendo no tempo. bom, eu entrei no escritório de Waze, eu não o conhecia só de nome, com o livro debaixo do braço, com os originais debaixo do braço, e disse a ele pampeanamente, Waze, se você gostar, se o senhor gostar do meu livro, eu lhe peço para fazer o prefácio, se não gostar, põe no lixo, e sai embora. E ele, então, falava e contava sobre aquele gaúcho que entrou no escritório dele. eu era promotor em São Jerônimo, e um dia eu recebo a correspondência de Waze. Era um prefácio imenso. Que beleza. Eu li, porque Waze era muito difícil, muito complicado quando escrevia, e muito simples quando falava. ele foi tradutor de Waze. Então, eu li na primeira visão e disse, será que ele está, que ele não está gostando da minha obra? Porque eu, sinceramente, na primeira leitura, eu não entendi muito. Aí, depois, uma outra pessoa leu e disse, manejar, ele está fazendo altos elogios para ti. Aí, depois, eu fui examinar melhor, lógico, porque as palavras, viu, Gilberto, Rafael, as palavras vão se abrindo. Claro. Não é? Como se fosse um horizonte ou as páginas de um livro, vão se abrindo. Então, aí eu reconheci o trabalho generoso dele. Eu era um desconhecido. Hoje, ainda, eu continuo num certo sentido desconhecido, porque o tal vivente Nejar se separa um pouco do tal de escritor Nejar. O vivente tem que ir levando a vida, o outro vai sendo levado pela linguagem. Então, de repente, nenhum dos dois se encontram, não é? Mas tem que se encontrar em alguma parte da memória. Eu acho, Nejar, que esses dois se encontram, e eu já notei na nossa conversa de hoje que eles se encontram no Pampa. Eu acho que esse Pampa é o universo de onde tudo sai do Nejar, ou não? É verdade. O Pampa, para mim, é o universo. E a minha terra está no que eu escrevo, mesmo que eu não a mencione, ela sempre aparece. E eu tenho muita saudade. Mas não adianta, nós temos que continuar vivendo. Não é? E a saudade que nós temos jamais envelhece. A gente vai levando, não é? vai criando. E criar uma felicidade. Aliás, eu estou falando de Boris, Boris dizer que é a felicidade das palavras. Mas eu não acho só isso, não. É a felicidade do tempo, a felicidade da memória, e a felicidade da Terra que está em nós. a Terra germina e nós somos semente. Sabe, Nejar, sempre que tu... Perdão, Gilberto. É que sempre que o Nejar fala de si mesmo, sempre que ele fala de si mesmo, ou quase sempre, eu percebo essa forma de se expressar através da dicotomia. Ele falou agora há pouco para nós do Nejar, o tal do escritor, e o Nejar, o vivente. E isso me recorda um poema do Nejar, que também apela para essa dicotomia, ainda que em outros termos. Um poema de uma das obras mais do início da carreira, vamos chamar assim, do Nejar, em que ele escreveu assim, se quiserem saber quem sou, não sei quem sou, só sei que em mim a sombra e a luz são vultos que se buscam e se amam loucamente. Então, eu acho que isso, veja a constância da imagem, nessa autorreferência que o Nejar faz, e como eu percebo, Nejar, em ti, essa preocupação com as ambigüidades do ser humano, como o ser humano é, talvez, por natureza, vamos chamar assim, um ente partido ao meio, em que sempre dois opostos estão em conflito para tentar construir uma certa unidade. E eu acho sempre isso tão bonito quando tu fala, Nejar, tão significativo. Rafael, está muito bem você, tu apanhaste isso lucidamente, porque eu, como ser humano, eu me sinto perto do solo para ser plantado. Agora, como criador, eu vou. Eu, como homem, não posso voar. Eu sinto chumbo da condição terrestre. Mas, como palavra, eu vou. porque há um lado de pássaro na poesia, o lado de ave, o lado de canto, não é? e que, às vezes, pôs na árvore da palavra e pode transformar as coisas. Mas, na verdade, o Rafael, o Gilberto, são as coisas que nos transformam. a criação que nos transforma. Nós vamos aprendendo do que nós criamos. Nós vamos sendo gerados pela nossa própria criação, porque nós somos gerados no espírito que não morre. eu acho que essa é a esperança. Nejar, deixa eu te perguntar sobre isso. Eu noto muito sempre há um voltar ao Pampa. Eu acho que esse ar da fronteira, desses limites imprecisos e até que se expandem, o gaúcho, o épico, o simples, e aquela doçura, porque quando eu leio as suas obras, eu acho tão complexo e tão simples ao mesmo tempo. Eu acho que essa simplicidade, quem sabe isso foi aprendido nessas andanças e conversando com os tipos até mais simples. Foi isso? Também? Como Rosa, por exemplo? Gilberto, eu me lembro até de um verso do meu querido filho, Fabrício Carpinejado. Ele disse, pai, volta ao Pampa, Pampa, volta ao pai. Que lindo. e esse retorno sempre acontece na linguagem. Mas na tua questão, Gilberto, que tu me falaste, eu me sinto muito perto sim daí. eu sinto essa respiração. O minuano bate aqui na minha janela aqui, neste lugar onde eu moro, aqui no Flamengo. Eu sei a forma como o minuano bate, como ele soa, como ele soa até no coração. Ah, eu me lembro muito do interior, das pessoas que eu conheci no interior, e que eu aprendi muito com essas pessoas, sim, os homens simples. Não é? Eu me lembro, por exemplo, em Itaqui, falavam o gadinho, me lembro, o gadinho. Ou então, em São Jerônimo, eu um dia, numa audiência, eu ouvi, olha, meu inimigo me acendeu uma bala no meu ombro. Nós vamos aprendendo esse linguajar. Vai entrando na nossa criação. Tanto que eu tenho um poema em canga que diz assim, eu aproveito tudo isso, vou acender uma bala onde uma ave não voa, se é por sustento forte, eu como a morte. E se como a morte era quando eu queria comer uma comida, eu me disse, certo, não deves comê-la. E eu disse, se é por sustento forte, eu como a morte. E tudo se une na poesia. O visível, o invisível, a humanidade que, dentro da minha visão, o homem é uma humanidade. Mesmo contraditório, mas é uma humanidade. lógico que eu lembro, eu lembro das comarcas, eu me lembro do povo, de como eu aprendi com muita gente do povo. Nejar, tu mencionaste o cavaleiro andante. Eu acho essa figura tão linda, essa figura do cavaleiro andante. O poeta é um cavaleiro andante. E eu acho que o promotor de justiça também é um cavaleiro andante que vai de lugar em lugar e vai pescando as coisas do ser humano, não é? Eu queria lhe perguntar sobre a justiça. como fica o coração de um poeta e um promotor ao mesmo tempo e a justiça no mundo? Olha, eu devo muito ao Ministério Público. Eu fui de um tempo pioneiro. Nós trabalhávamos no interior do Pampa, enfrentávamos os júris, os processos. O promotor atende os necessitados. O Ministério Público é uma força. Eu jamais vou esquecer do Ministério Público. Eu, quando, por exemplo, tomei posse na academia, eles me deram a medalha. E aquela medalha ficou perto do coração. E eu confesso que é lógico que é difícil a realização da justiça. Nós somos homens. Mas eu jamais deixei que se amarrasse a injustiça no carro e na andança do promotor. E o cavaleiro andante me faz lembrar o tempo fidal, o cortês. A cortesia é alguma coisa que está desaparecendo no nosso mundo. A cortesia, o respeito às diferenças, aos antagonismos. e nós temos que reaprender a fidalguia. Um dia eu escrevi um livro chamado O Campeador e o Vento. Saiu em 1966. Veja quanto tempo passou. E um dia o Wilson Martins generosamente disse que eram os Lusíadas do Gaúcho. Eu não chego a dizer isso. Mas o campeador, o campeiro, como o homem do Nordeste é sobretudo um forte, usando a palavra que foi usada por Euclides da Comunha. o nosso povo é um povo maravilhoso. E eu estou falando do nosso povo me referindo ao Rio Grande. Generoso. Meio desconfiado. Mas sempre generoso. desbravador. Vencedor de fronteiras. Que marcou um tempo no Brasil e um caminho. nós. E eu digo nós porque o Pampa não deixa de ser uma pátria dentro da grande pátria que é o Brasil. É um país. Nejar, me permita só um comentário. eu noto sempre essa energia do solo, do chão, nas tuas palavras, nos teus textos. Esse chão não tem sido tão maltratado nesse país com essas tragédias, com essas coisas horríveis que têm acontecido, brumadinho, etc. Em que medida isso toca o poeta? Esse chão que mata? Ô Gilberto, tudo nos toca. Como dizia aquele grande historiador Terêncio, nada do que é humano nos é ali. Nada do que é do Pampa nos é ali. Não. agora. Nós assistimos, nós sofremos, nós vemos. Disse alguém que vê tocar com os olhos, às vezes com o coração, digo eu. Mas que fazer? A gente acredita numa mudança, numa transformação. A grande crise que todos nós sofremos é a crise da metamorfose da criação. Depois deste coronavírus, depois de toda essa tempestade, nós sobrevivemos mais fortes com uma nova humanidade. Nós temos que aprender e a dor ensina. Mesmo que a gente não queira, ninguém gosta da dor. Mas a dor acostuma. e até pode se tornar alegria. Na palavra, Gilberto, a dor é a alegria. Perdão. Fala, fala, Rafael. Quero ouvi-lo. Sabe, Neger, é que você e o Gilberto, tu, perdão, tu e o Gilberto colocaram aí pendurados diante de mim dois ganchos importantíssimos, que são, na verdade, quase como que chaves de leitura, ao meu ver, para a tua obra e que eu não posso, portanto, deixar passar batidos sem provocar um pouco mais nesse sentido. Primeiro, a questão do Pampa, o Pampa enquanto ambiente geográfico e, sobretudo, simbólico na tua produção literária. Inclusive, eu queria lembrar que quando o nosso confrade aqui da Academia Rio-Grandense de Letras, Luiz Coronel, editou o 13º Dicionário, ele escolheu o Nejar para ser o autor dicionarizado nessa 13ª edição e o subtítulo é Carlos Nejar Um Homem do Pampa. Salve o Melhor Juízo, era esse o subtítulo que o coronel colocou, muito propriamente, aliás, e reforçando essa influência forte do Pampa como cenário mítico, vamos dizer assim, na tua criação, Nejar. E falando do Pampa e do povo, eu lembro de ter uns versos teus muito bonitos sobre o Pampa e o povo, que eu acho que está no Simão Vento Bolívar, alguma coisa sobre que o Pampa é memória para dentro, e quando tu ouvias as línguas do teu povo, isso era Pampa e ele te acercava ainda quando o esquecias, não é mais ou menos isso, Nejar? É, mas olha, tu tens uma boa memória, Rafael, tu és terrível, generosamente terrível, deixa eu te dizer, tu mencionaste o Luiz Coronel, eu sou grato a ele, por ter me posto no dicionário ao lado de Quintana, Drummond, Guimarães Rosa, Clarice, ele tem um grande mérito como dicionarista, é um trabalho exemplar, são belíssimos os dicionários, e também tem o lado do poeta do Rio Grande, que também, inclusive, concorreu à academia, e eu tive a alegria de apoiá-lo, mas eu também lembro aqui outros poetas do Rio Grande, Lejandre, Begrás, lá no fundo, nosso querido Mário Quintana, e o tempo vai passando e outros tantos, não é, que avivam a memória do nosso Rio Grande. Lógico que eu fiquei honrado com o dicionário, e eu até fiquei olhando o que é isso, fotografias magníficas, um CD juntando, como lá um CD também sobre Shakespeare, sobre outros autores, e ditos, aliás, dito o CD declamado por atores. Mas, olha, eu, nesta já noite, porque o tempo daí continua aqui, vocês estão me fazendo me emocionar, porque me recordam coisas que eu muitas vezes esqueço, mas não é porque eu queira esquecer, é porque as coisas, às vezes, também nos esquecem. e esses versos que citou do Simão Vento Bolívio, um livro que saiu a primeira edição em Porto Alegre, e eu, na minha poesia reunida, eu aperfeiçoei, eu acho que a palavra, viu, sempre tem que ser aperfeiçoada. Eu só tive uma vez uma experiência estranha. Eu tenho um livro Subion, que eu publiquei em 1963, numa edição modesta, que um amigo meu de grande memória, chamava-se, foi meu professor, irmão Elvo Clemente, do Rosário. Elvo Clemente. Ele publicou por conta dele. E eu, depois, eu tive diante de mim a possibilidade de novos livros, disse o Bion. E, na outra edição, eu fiz mudanças. E é curioso que o que eu mudei me apareceu um dia em sonho, me aparecia só o original. No fim, eu voltei à forma original do livro. Parecia que o livro original exigia de mim permanência, que eu não podia modificá-lo. Eu obedeci, nós temos que aprender a obedecer aos nossos sonhos. Como aquela figura bíblica de Josué, de José, que sonhava, José sonhava. Posso fazer uma pergunta? Só uma parte, Nejar. O Nejar que nós vemos agora, o Nejar da história, da literatura, convive bem com a Bíblia? Muito bem. A Bíblia é um livro revelado. Eu creio, Gilberto, profundamente no Deus vivo, que é o que me sustenta. Eu tenho experiência e ele nos renova. Nós não vivemos mais sem ele depois que o conhecemos. e a Bíblia é o livro fundamental. Não é só fundamental no sentido espiritual, da revelação. É fundamental também como criação. Ali estão os pensamentos de Salomão. Ali estão os poemas de Davi, o cântico dos cânticos, o cantares. ali está o Apocalipse, que é um livro profundamente surrealista. Exato. Antes de todos os tempos, desde quando foi revelado a João. então, há ali uma fala sobre este tempo em que nós vivemos, que é o tempo do fim. Este tempo difícil de sinais, que nós às vezes não percebemos, mas estão já na palavra prevista. o Apocalipse, Nejar, que tu citas agora, é realmente um livro muito repleto de símbolos, e tão repleto de símbolos que ele volta a um tema que tu citaste, que é o tema do sonho, ele tem um clima todo muito onírico, e eu acho que tem uma citação tua, sobre o sonho, tu disseste que nós temos que aprender a obedecer os nossos sonhos, e tu dizes o porquê num verso lá do Joana das Vozes, que diz basicamente que o sonho é quem prepara o ancião de cada homem por dentro do menino. Eu acho isso tão bonito, tão profundo, explica por que afinal de contas nós temos que ouvir os sonhos, não é assim? Olha, olha, Rafael, tu tens uma memória incrível, mas eu fico muito honrado, porque quando tu citas um poema, tu entras dentro de uma memória, que é a memória dos sonhos. Agora, o Apocalipse é um livro profético, não é apenas um livro dos sonhos, é profético. Fala desse tempo, fala de tocar de trombetas, fala, inclusive, nós podemos ler no Apocalipse desse tempo que nós aqui sofremos com esse coronavírus. Das pestes, das guerras, né? Claro. O cair da tocha com o vírus e se estendendo aos rios, o rio fala do homem. Nós vivemos de sinais. E o Apocalipse é um livro de sinais do que está acontecendo, o que vai acontecer. já existe um prenúncio do Apocalipse em Daniel, no livro de Daniel. Nós temos que buscar a palavra na Bíblia, porque é a palavra viva, revelada. Mas não adianta a letra se não há espírito. Néjar, nesse sentido do espírito, eu me preocupo, eu imagino que tu, como membro da Academia Brasileira de Letras, com toda essa trajetória, como é difícil conviver esse homem que cria essas coisas lindas, como é conversar contigo, né, Jair? E, ao mesmo tempo, a gente liga a televisão e os filhos e os nossos netos assistem o Big Brother Brasil, por exemplo, como mudar esse mundo para fazer com que essa excelência, essa elevação, essa qualidade do homem sobre o rato do Teus Gabiruz, não é? Como fazer com que a gente possa vencer essa coisa quase intransponível, que é essa superficialidade, essa má qualidade, esse homem feio, em detrimento desse homem tão bonito que é o homem das letras, da palavra, da literatura, das artes? Mas, olha, Gilberto, nós temos que conviver, infelizmente. O que nós podemos mudar, nós mudamos. O que nós não podemos mudar, nós temos esperança que o tempo mude. a esperança é a primeira que nasce. Então, nós, quando vemos essa brutalidade, é um mundo bárbaro. Eu também acho. É o tempo de muitos bárbaros que invadem muitas organizações, mas isso não quer dizer que nós não acreditemos numa mudança. eles vão passar. Eles vão passar. Como dizia o nosso Mário Quintana, eles passam, nós, passarinhos, parafraseando o poeta meu irmão no tempo. Rafael, nós estamos chegando ao final desse nosso programa. É uma pena. Eu ficaria horas com o Nejar. Queres fazer algum comentário antes da gente dar a palavra final ao Nejar para que ele se despeça dos gaúchos? Ah, eu teria tantas coisas para falar quando o Dissete passa rápido. Eu também, Nejar. Vamos ter que marcar mais uma. mas eu queria dizer da minha satisfação em poder ter conversado com o Nejar mais de perto e saber um pouco mais de algumas facetas dele, como, digamos assim, essa influência que ele recebe como uma pessoa que lê, que reflete sobre os textos sagrados, sobre a Bíblia, coisa com a qual eu muito me identifico. E, em especial, ele fala do livro do Apocalipse e me lembrou muito o Evangelho Segundo o Vento, que é uma narrativa que a mim me encanta muito e que tem uma clara inspiração apocalíptica. Lá no personagem do João, no livro, ele é quase um... Enfim, o apóstolo João, personificado ali naquela criatura de palavras, obra do Nejar, tem lá alusões à própria Ilha de Pátomos, onde foi redigido o livro do Apocalipse. É um dos livros que eu acho, assim, das narrativas, das ficções do Nejar, é um dos que mais me encanta e eu queria, então, como eu lembrei disso agora, deixar como uma dica de leitura para aqueles que, porventura, estejam nos assistindo, não conheçam, talvez, tanto da obra do Nejar e queiram ter, assim, uma primeira recomendação. Eu diria, pessoal, além dos poemas, leia o Evangelho Segundo o Vento, que revela muito dessa faceta que o Nejar generosamente compartilhou conosco hoje, desse influxo bíblico que tem na escrita dele. Então, era isso, Gilberto, estou muito contente mesmo. Eu estou muito feliz com essa reunião, olha, estou emocionado. Nejar, diga algumas palavras de despedida antes do meu encerramento, porque eu acho que isso não é um fim de uma reunião. Nós vamos continuar essa nossa troca de palavras, de emoções, logo, logo. Acho que a gente tem que repetir essa sessão, porque eu acho que Nejar merece muito mais do que uma sessão única, pela figura que representa. Então, meu querido Nejar... Gilberto, Rafael, eu que tenho que agradecer muito. Agradecer esse momento de eu poder falar com todos os que nos assistem, falar também no tempo do PAMP, num tempo de uma infância do futuro em que eu creio, num tempo de amor que nós precisamos forjar, num tempo da palavra que não se apaga. E eu quero, nesse momento, abraçá-los e abraçar o nosso Rio Grande e todos aqueles que nos assistem. e eu quero agradecer também esse privilégio de poder estar aí, de poder estar com todos, porque escrever é estar com todos. Nejar, eu acho que foi o Fernando Pessoa que ele dizia que era uma poesia, era uma coisa de solidão, solitária, é o contrário para ti, não é? Para mim, é o contrário. É um abraço. É um abraço. Pessoa precisou criar os heterônimos. É, para fazer frente à solidão. Mas, olha, é tão bonito, não é? É uma escuridão, cada um deles tem uma vida própria. Exatamente. Mas, olha, Nejar, eu queria te agradecer em nome dos gaúchos, em nome da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em nome de todas as instituições culturais, porque eu acho que nós temos que valorizar, nós temos que homenagear os nossos grandes homens, sabe, Rafael? Porque os nossos jovens precisam de modelos, eles precisam de alternativas, de exemplos diferentes desses que eles veem todos os dias na televisão, só mostrando um país de trapaças, de superficialidades, de jogos de interesses. Nós temos um Brasil tão lindo que é o Brasil da cultura, das artes. Nós temos um gaúcho nos representando na Academia Brasileira de Letras com uma trajetória como o Nejar. Eu aqui, olhando o Senhor à Nuvem, que eu vou mostrar para todos, comprem, a última obra do Nejar, e na página 11 ele diz, vice-Rafael, ele diz assim, todos têm sua nuvem, só que alguns nunca descobriram. Então, abram um livro, quem sabe vocês descobrem as coisas que Nejar quer nos dizer. Meu querido Carlos Nejar, muita honra tê-lo conosco e até a próxima oportunidade, que será logo, logo, muito em breve. Um grande abraço a todos que nos acompanham, um abraço, Rafael, e até a próxima sessão. Muito obrigado, Nejar, querido. Tudo de bom, muito obrigado.